Meu nome é Lúcia, trabalho na feira há 10 anos. Antigamente eu trabalhava no fundo da cozinha dos outros e um dia eu decidi trabalhar para mim mesma. Sou muito orgulhosa, tenho muito orgulho de ser esperante. Tenho os nossos altos e baixos. Se eu tenho meus problemas, eu deixo na porta de casa, não trago para cá porque não adianta eu trazer e despejar nas outras pessoas que não vai resolver problema nenhum mesmo. Só eu tenho que resolver. Com certeza, tenho certeza que nunca vou chegar e me encontrar mal-humorada e nem tratar ninguém ou ignorante. Eu sou esperante, tenho muito orgulho com o meu trabalho e lhe ajudar a faculdade de Rosário. Uma homenagem da Prefeitura de Rosário a todos os trabalhadores e trabalhadoras.